Salve galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí no canal oficial da Agromods e mais um episódio da série Roceiros. Galera, eu tô descendo ali na loja novamente, cara, não sei que tanto eu ando lá pra loja. Quem olha pensa que eu sou rico, cara, mas eu já tá até quebrado, mano. Eu vou descer lá na loja de novo e vou pegar uma ceifeira que eu aluguei, né, no caso uma máquina pra cortar grama, uma roçadeira. Vou botar aqui atrás 76,30. E galera, eu posicionei também um cercadinho ali pra ovelha, cara. Eu vou trabalhar com ovelha porque eu acho que a lã não paga tão pouco, então a ovelha vai dar um lucro bom e é um bicho que come pouco e o cercado também não era tão caro, é 65 mil. Por enquanto eu vou trabalhar com uma ovelha mesmo, então. A grama que eu ia cortar, que eu falei no último vídeo, quem não conferiu, é só abrir nosso canal aí, galera, os vídeos estão todos lá, beleza? Só dar uma conferida. A grama que eu ia cortar, que eu pensei que eu ia vender, cara, eu olhei e pensei melhor, não, eu não vou trabalhar com ovelha mesmo. Nunca trabalhei com animal aqui no farm, assim, trabalhar mesmo. Então vamos ver o que que dá. Vamos mexer com ovelha. Legal é que aqui os caras baixaram a plantadeira em cima do asfalto, né? Não, beleza. Acontece. Eu vou estar recolhendo essa grama, galera, eu vou estar jogando ele para as ovelhas direto mesmo. A grama que eu vou cortar. Não sei se vai dar tempo para fazer isso tudo hoje, né? Vamos ver aí. Tempo chegando aí na loja. Ô, Jão, tá fazendo o que aí? Tô abusando do teu CBT. Hum, meteu o CBT naquela grade de 10 metros. Na niveladora. Meu Jesus. Coitado do CBT, galera. Ô, Jão, agora tu sabe o que que faz quando o carro tá te ultrapassando? Aham. Agora tu sabe o que que tu faz quando o carro tá indo mais rápido que o trator? Não. Desce do carro e muda no trator. Desce do trator e muda no carro, pô. Tu ainda não aprendeu. Mas, olha. Não presta para comer adiante. É. Não sei se meu 7630 vai dar conta, né, galera. Não sei. Vamos descobrir. Ô, Jão, sobe aqui na frente do 7630. O bichinho tá empinando, cara. Empinando. Tá até o CBT aqui na grade de 60 dias. Ave Maria, galera. Ele botou meu CBTzinho. Como é que é? Um 8400, esse? É. Meu CBT é 8400, 4 por 2, galera. Nem traçado não é, bicho, velho. Ele botou numa grade de niveladora. Nossa, mano. Eu nem quero ver, cara. Eu nem quero ver. Ah, o arador ele não puxava. Ah, o arador é de 400, você vê, ele ficou brabo. Meu CBT não puxava, galera. Não, beleza. Tá certo. Ah, puxar ele puxa. Nem que seja pra dentro da terra. Ah, tipo isso. Ah, tipo isso. Vamos começar a trabalhar um pouco nossos campos, né, galera. Eu tava dando uma mão ali pro João, que ele era vizinho novo, cara. E também o meu soja ainda não tinha crescido. O João também tá terminando a colheita na casa dele lá, na fazenda dele. E daqui a pouco ele já vai vir pra ali, né, João? Colher meu soja. E isso, daqui a pouco eu chego ali. Beleza, então, cara. Meu soja já cresceu, galera. Desde o último episódio. A gente jogou bastante com o servidor. Então ele deu um salto. Ele já deu uma crescida. E daqui a pouco o João vai tá indo ali colher pra gente. Porque eu tô sem colhedeira, galera. Eu vendi a colhedeira. O João me financiou, na verdade, né. O 1621. Vendi a colhedeira. Vendi a barra de corte dela, o 855, né. E comprei o 1621. Tá ali guardadão no galpão. Eu vou usar ele mais pra puxar safra. Eu tô puxando safra do João também. Essas coisas assim, mano. Quando o João precisar aí pode pegar aqui, pô. O 1621 aqui é teu também, mano. Em breve aí eu vou comprar um caminhão também, porque... Tá foda, né. Você que vê, cara. Legal é que eu passei veneno nas ervas daninhas cresceram de novo, cara. Nossa, não deve nem poder dizer, né. É que eu acho que eu passei muito cedo também. Pelo menos a... A roçadeira ele toca de boa, né. 22 por hora. Ali eu posicionei, galera, o nosso cercadinho pra ovelha, cara. Eu posicionei bem ali mesmo na beirada da estrada. Pra mim não ocupar tanto o meu campo. O espaço aqui tá meio limitado ainda, galera. Não ficou muito legal ali? Ah, não ficou o bicho legal, mas... A gente vai arrumando depois. Isso é só porque eu tô meio sem grana, né, galera. Esses 30 mil aí, ó. É tudo financiado, pô. Financei o cercadinho pra ovelha também, mano. Financei o aluguel das ferramentas? Tô quebrado, cara. Tô a falência, mano. Daqui a pouco eu vou ter que vender meu maquinário todo pro Jão aí. Pra poder pagar o dono. Bicho, o CBT aqui me soltou a bela, mano. Ave Maria, doido. Olha os caras. Aí não dá, né, pô. Aí não dá. Não é CBT, velho. Não é case, mano. CBT não aguenta. Legal é que, mano... Pensa num tratorzinho que voa 22 por hora, cara. Pensa num tratorzinho que voa 22 por hora, cara. Esse 3630 aqui com o canão direto, cara. É da hora, mano. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Estou chegando aí, maluco. Beleza, mano. Não vai ninguém aqui, mano. Beleza. Tira aquela print, maluca, da cara da bicha. Da o quê? Tira aquela print da cara da bicha. Que cara? Ah, buguei. Ih, olha o nome do cara, velho. Nome artístico, segundo ele, né? Beleza. Entra aí, pô. Galera, isso aqui é o recheio de óculos ativos, às vezes. Às vezes ele reconhece o fundo, às vezes não. Eita, nós. Eita, nós. Galerinha, se vocês estão curtindo a série, mano, já deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, pra não perder nenhuma notificação, mano. E bora bater os 3 mil inscritos, né, galera? Tamo com 2.500, aí bora pros 3 mil. Já, já, a gente chega lá, cara. Pô, não quer me vender essa soja, hein, não? Por quê? Se quiser vender, eu compro de você, daí. Hum, tu vai pagar quanto... O quanto... Tão pagando aí o mercado, pô? É, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual que é os preços. Golpe, galera, é golpe, mano. O João querendo comprar a soja de mim é golpe, tá? Ele quer me passar a perna, não. Fala, mano. Eu pago 750. E sim. Ah, malandro, tu quer ganhar a ma... Ah, não, valeu. Ué, você não vai precisar se preocupar em pagar pra colher nem nada? Nem pra levar? Ah, mas levar eu não pago nada, pô. É azul, o caminhão é meu? Malandro, velho, é o cara, velho. Quanto é que tu quer aí pra colher? Nem sei, homem. Ah, bota um preço aí, louco. Quanto é que tu me cobre pra colher a soja? Não sei ainda, vou ver aqui. Beleza. Galera, meu tratorzinho já tá meio que baixo, né, cara? A hora que eu descer lá pra cidade, eu vou aproveitar pra abastecer ele, mano. Oxe, cara, eu fiz uma linha e não deu meio litro a soja. Não deu o quê? Eu fiz uma linha já e não me deu nem meio litro a soja. Ah, então por que que tu quer comprar, doido? Não vou te lograr. Eu pensei que ia render. Não vou te lograr. Galera, ele viu, mano, ele achou que eu ia olhar os preços, ele viu que o preço tava subindo ali. Ah, ele ia me ganhar, eu acho que uns 100, cara. 100 conto em... Em litro da soja aí, cara. E aí E aí E aí Logo vou ter que abstencer a coisa aqui, tá no arrapo do tanque O meu também, cara, já tem quase só meio tanque Tá quase meio tanque, né Não, na verdade tá no primeiro risquinho grande Ele já foi um quarto, eu acho, do tanque Ainda tem um terço O meu tá perto do último risquinho Ah, é que tu é colhedeira, né, cara E o meu CBT lá, não tá quase sem diesel? Não reparei, acho que sim Putz, é complicado CBT ali, galera, não consome, mano Ele bebe o diesel Tem um buraco negro no motor Acho que eu tirei o parafusinho todo da bomba dele Esqueci de botar no lugar de volta Tá correndo direto Em breve eu quero ver se eu pego uma máquina maior Ou de um serviço pra fora Hum, é da hora, mano Minha meta é só pagar o que eu devo Por enquanto Que não é pouco, cara Não é pouco Acho que eu tô devendo uns 400, 500 mil, por aí E se eu vender tudo o que eu tenho, não dá isso Ah, você não tem planos de ir lá perto da loja? Ah, ir lá fazer o que? Não, você foi pra lá que eu encomendei uma bazoo Hum, cara Eu vou lá depois Mas eu tenho que buscar uma infernadeira Vou voltar carregado Ah, mas eu tenho que devolver a... Depois, mas Se tu não ir pra lá, cara Depois de eu colher a grama De eu recolher Eu vou levar O maquinário de volta, né Que eu aluguei Daí eu posso pegar já Se tu querendo Eu vou ver a hora que encher aqui Eu já vou lá buscar Você já aproveita e vai levar lá também A gente vai junto daí Não, beleza Eu vou ver a decrição nova, hein Fechou Caralho, galera Pensa numa coisa que brota rápido, mano A grama já dá pra cortar de novo, quase Nossa, velho Eu vou ficar rico Como que eu trabalhei com grama aqui no farm também Assim, trabalhar, trabalhar Já mesmo Pior que não Nossa, eu só vejo o cara bem louco lá Com o pneu rolande de correndo com lá Aqui nós estamos fazendo zerinho, cara Chega a fazer zerinho no meio da grama Porta na velocidade, não é nem na faca Como é que é? Porta a grama na velocidade, não é nem na faca Exatamente, cara É 22 por hora aqui no talo Ah, eu não vou comprar silo, galera Pra armazenar a grama depois Eu vou armazenar ela num monte mesmo Passar o céu aberto É pra ovelha? Não vou ficar fazendo silagem Daí dá muita despesa, né, mano? Guardar ela ali no... De repente eu faço um galpãozinho Um telhadinho ali Faço um puxado, né? Pra botar a grama debaixo Mas não fazer silo É, não, Paulo Mas então é isso, galera Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo Eu vou terminar de cortar essa grama Daí depois eu mostro aí pra vocês De repente eu colhendo ela Eu não sei ainda se eu vou fazer feno Acho que não Eu vou pegar e vou colher ela direto com o carroção Daí já era, mano Eu colho ela com o carroção Já largo ali pras ovelhas Compram as ovelhas Cara, e deu pro louco, mano Mas então é isso, galera Vamos ficando por aqui Deixa aquele like Pra fortalecer a gente Se tá gostando da cera Da cera? Se tá gostando da cera Beleza? Se vocês estão curtindo a série, galera Deixa aquele likezão Se inscreve, ativa o sininho É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo, galera Fui!